Isso, irmão. Deus abençoe vocês, tá? Você vale mais que de amante Nem o ouro, nem a prata se compara a você O valor do seu valor, a matemática dirá Não conheço tão alto preço Isto é fato que o mundo fale menos que você Deus não te vende, não te troca E você tem que entender Que objetos é matéria E matéria se desfaz, desvaloriza Se torna incensa E agora você anda por aí Se sentindo pedra bruta e só mais um Em meio a multidão Traumas a vida fez você Até pensar, até dizer Que eis o nada em sua sina Essa vida foi marcada E decretada pra sofrer Mas o inimigo está vencido Ele sabe que você pra Deus é especial Mas ele não vai desistir Não vai parar de investir O inimigo tem inveja porque sabe que um dia No céu é o teu lugar O céu é o teu lugar Jóia preciosa E o teu lugar O céu é o teu lugar O ouro refimado de clamor O ouro refimado de clamor E está confirmado que você vê É mais que o vencedor O ouro refimado de clamor É mais que o vencedor Cadê os vencedores pra adorar ao Senhor? Você é vencedor Aleluia! Deus te deu a liberdade de adorar Porque você é vencedor Aleluia! Deus te abençoe os obreiros Vencedores em Cristo Aleluia! Vai, irmão! E agora você anda por aí Pelas ruas, assim, ó Se sentindo pedra bruta E só mais um em meio à multidão Traumas a vida fez você Até pensando é desde ser Que eis o nada em sua sina Nessa vida foi marcada E decretada pra sofrer Mas o inimigo está vencido Quem crê? Diga, vem! Ele sabe que você pra Deus é especial Mas ele é mal Não vai desistir Não vai parar de investir O inimigo tem inveja Porque sabe que um dia No céu tu vai demorar Quantos tem essa esperança? O céu é teu lugar Só na tua voz Joia justiça do Senhor Joia preciosa do Senhor Olha o grau Eista confirmado que você É a mãe do vencedor Jóia preciosa do Senhor Jóia preciosa do Senhor Ouro refinado de valor Ouro refinado de valor Está confirmado que você É o mais que o vencedor É o mais que o vencedor É o mais que o vencedor Amém, irmão! Você crê que Deus tem vitória pra você essa noite? Amém!